New Age, New Time. Mostra de dança contemporânea. Luís Antunes e Sérgio Diogo Matias apresentam no New Age, New Time uma proposta pertinente e arriscada que resulta positivamente numa reorganização de materiais e formulações existentes. Uma revisitação do léxico e dos processos criativos de coreógrafos emblemáticos das duas últimas décadas da dança contemporânea portuguesa. Pastis contribui para a construção de uma memória coletiva da escrita coreográfica portuguesa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL